Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só dimensão Nosso combinado era não ligar Basta sentir um faltado A cama amarrotada, roupas pela casa O cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu a madrugada Viu que tava errada, tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Vou bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Nas roupas pela casa O cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu a madrugada Viu que tava errada, tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 Aqui essa balança, pisadinha, papai Tem nome de vodka, faz borra, mistura que eu gosto E aí meu mano, look JF Sou música de qualidade, hein Tá maluco